Aumenta o volume dessa adoração pra Deus Faz aquele barulho que o diabo não gosta de ouvir Aleluia Ó Jesus pegando os vasos ali Você que pode se assente Aleluia Eita glória a Deus Glória a Deus Meus queridos queiram receber a paz do Senhor Jesus Eu não sei se fica fácil Ou se fica difícil Se fica fácil Parece que passou um terremoto aqui né Não é porque minha esposa não Mas tem fogo até na sobrancelha Aí vai com força Glória a Deus Eu quero, antes de pedir a vocês que localizem um texto da palavra Quero glorificar a Deus pela vida do pastor Hugo Da missionária Iracy Do pastor Bartolomeu e da irmã Ruth Pastor super gente boa Que tem nos recebido com muito carinho, muito respeito Uma receptividade muito boa Quando Quando a Valesca vem aqui pra Bahia Ela sempre fica ansiosa né Os cultos aqui são muito bons O pessoal aqui recebe De bom grado E é sempre imprevisível É Bahia Terra dos vasos Que Deus abençoe vocês de uma forma muito especial Eu me sinto feliz de estar aqui Participando de uma noite tão especial como essa Ao querido Moisés Moisés não Como? Da onde que eu tirei Moisés? Moisés? Foi a Valência que falou Moisés? Aí amor Foi tu ó E eu gravei Ficou na minha cabeça Deus te abençoe Deus te abençoe minha irmã Minha irmã também Profetinha Deus te abençoe Vaso Gente é um prazer estar aqui com vocês Obrigado Por nos formular o convite Pra estarmos juntos Eu sei Eu sei que vocês poderiam chamar qualquer Pregador do Brasil Qualquer cantor É Gente de muita qualidade Como na Bahia também tem muitos pregadores Que eu assisto Muitas cantoras, cantores Vocês por orientação do Espírito Santo Nos convidaram pra estar aqui E que Deus recompense vocês Com uma noite sobrenatural e inesquecível Esta é a minha oração Que Deus nos marque aqui nessa noite Falando nisso Quantos estão com o coração desejoso Para ouvir a palavra do Senhor aqui nessa noite? Localize aí O Evangelho segundo Mateus Capítulo de número 6 Mateus capítulo 6 Versículo de número 9 Minha esposa Como é bom Deus Preparar alguém Pra fazer a obra de Deus Junto com você Isso é um sonho de muitos E é uma oportunidade Que Deus nos deu De Espelhar Ser uma referência Na vida de jovens Como um casal Que Vive Para edificar pessoas E Deus Nos uniu A gente se conheceu Num altar Eu pregando Ela cantando Lá no Rio Grande do Sul E agora Nós estamos juntos Fazendo a obra Pelo Brasil E pelo mundo Que Deus te abençoe Viu meu amor Ainda tem força Pra cantar mais um Depois Tá faltando qual Gente Ixi Tem como escapar não Viu amor É bom que se eu pregar mal Eu já chamo ela Rapidinho Deus te abençoe Viu meu amor Evangelho segundo Mateus Capítulo de número 6 Versículo 9 Quantos acharam Diga amém Portanto Vós Orares Assim Pai Nosso Que estáis nos céus Santificado Seja O seu nome Portanto Vós Orares Assim Pai Nosso Que estáis nos céus Santificado Santificado Seja O seu nome Amém Queridos Eu considero Jesus Como o maior Pregador De todos os tempos E o argumento Que eu uso Para confirmar O que eu estou Dizendo a vocês Não é As técnicas Não eram as técnicas Que qualquer orador Quando fala Usa Eu acredito que Cristo Como dono De toda a ciência Dominava Assuntos De comunicação Humana Assim como Oratória Neurolinguística Gestão Gestão Pessoal Gestão Familiar Dentre outros Assuntos Mas o que fazia Cristo Diferente De qualquer Pregador De qualquer Ensinador De qualquer Doutor Ou mestre De qualquer Tempo Que já existiu Não eram as técnicas Mas eram fatos Simples E poderosos Jesus Era o Pregador E a própria Pregação Jesus Era o Mensageiro E o Conteúdo Das mensagens O Profeta E o Cumprimento Das profecias Então Quando Cristo Falava Ele Discorria Sobre Si Mesmo Era a Palavra De Deus Andando Entre Nós E Cristo Como um Bom Pregador Gostava De pregar Tanto Que desde O capítulo De número Cinco Ao final Do capítulo De número Sete Jesus Transmitia Uma série De mensagens Em cima Da montanha E essa série Do capítulo Cinco Ao final Do capítulo Sete Durou Segundo Alguns Analistas Seis Horas Seis Horas De ensino Intenso Seis Horas Ouvindo Jesus Falar Seis Horas De pregação Se fosse Eu pregando Por seis Horas Não demoraria Muito Eu estaria Falando Com as Paredes Só que Jesus Era Diferente O final Do capítulo De número Sete Revela Algo Poderoso E Concluindo Jesus Estas Palavras Seis Horas A multidão Detalhe A multidão Não Ficaram Um Dois Ou Três Ouvindo Mas Depois De seis Horas Uma Multidão Se Maravilhava De sua Doutrina Porque Ele Ensinava Como Quem Tinha Autoridade O Modo Que Jesus Ensinava Encantava As Multidões Cativava Os Doutores E Chamava A atenção Das Crianças Atingindo A todos Os Públicos E É Curioso Porque Há dois Mil Anos Atrás Sem Frequentar Nenhuma Faculdade Sendo Carpinteiro Jesus Falava Sobre Doenças E Assuntos Que Hoje São Considerados Males Do século Aquilo Que a Psicologia A Ciência A Psicanálise Chama De males Do século Há dois Milênios Jesus Já Falava Jesus Já Falava Sobre A Depressão Sobre A Ansiedade Sobre A Busca Desenfreada Pelo Dinheiro E Pela Valorização Do Descanso E Tantos Outros Assuntos Então Nós Como Bons Leitores Bons Ouvintes Bons Pregadores Precisamos Analisar Com Cuidado Cada Palavra Que Está Escrita Nesse Livro E Eu Preciso Que Vocês Dobrem A A Atenção Para Um Detalhe Do Capítulo 5 Ao Capítulo 7 Foram Diversos Assuntos Mas Parece Que No Capítulo 6 Na Metade Do Sermão Jesus Se Direciona A Seus Discípulos E Os Ensina De Uma Forma Um Pouco Mais Particular Sobre As Três Atitudes Que Eles Deveriam Fazer Escondido Tem Algumas Coisas Que O Crente Segundo Jesus Deveria Fazer Escondido Segundo Mateus Capítulo 6 A Primeira Delas É Dar Esmola Cristo Dizia Quando A mão Direita Der Que A mão Esquerda Não Possa Ver A Segunda Atitude Era De Orar Jesus Dizia Quando Fores Orar Entra No Seu Quarto E Fechando A Porta Ore Ao Pai Que Está Em Secreto A Terceira Atitude Era De Jejuar Jesus Dizia Quando Você For Jejuar Lava O Seu Rosto Toma Um Banho Não Faça A cara De Triste Para Não Mostrar Aos Homens Que Você Está Jejuando Enquanto Cristo Ensinava Isso Algo Começou A Arder A Queimar No Coração Dos Discípulos No Meio Dos Ensinamentos Algo Começou A Atraí-los Que Foi Justamente O Ministério Da Oração A Oração Chamou Tanto A Atenção Dos Discípulos Que No Capítulo 11 De Lucas Eles Se Aproximaram De Cristo E Disseram Senhor Ensina Nos Também A Orar Eles Estavam Dispostos A Se Relacionar Com Deus Como Cristo Se Relacionava Mas Vocês Que Estão Prestando Atenção Escuta Isso O Que A Mensagem De Oração Tinha De Tão Poderosa Para Os Discípulos Querer Aprende O Que A Mensagem De Oração Tinha De Tão Especial Para Os Discípulos Querem Imitá-la Vocês Que São De Bíblia Sabe O Ensinamento De Cristo Em Mateus Capítulo 6 Foi Quando Fores Orar Entra No Seu Mas Se Você Orar Da Sua Sala Deus Vai Ouvir Se Você Orar Do Banheiro Deus Vai Ouvir E Do Quintal Então Por Que Jesus Usa A Palavra Quarto A palavra Quarto No Grego Chama-se Tameion Que Significa Sala Depósito A Sala Depósito Era Um Lugar No Templo Onde Se Guardava Os Tesouros Ora Se É Tesouro Não Pode Ser Revelado A Qualquer Pessoa Se É Tesouro Não É Qualquer Um Que Tem A Chave Se É Tesouro Não São Todos Que Vão Entrar Então Feche A Porta E Ore Ao Pai Que Está Em Secreto A Bíblia De Jerusalém Diz E ore Ao Pai Que Está Naquele Lugar Secreto Eu preciso Dizer A Vocês Que Jesus Inaugurou Uma Nova Sala Dos Tesouros Esse Quarto É Novo Porque Até Então A Sala Dos Tesouros Ficava No Templo Primeiro De Salomão E Depois Na Extensão Que Foi O Templo De Herodes Mas Hoje O Templo De Salomão O Templo De Herodes E Qualquer Outro Não Existe Mais Então A Sala É Espiritual E Segundo Os Originais Deus Disse E Ore Ao Pai Que Está Naquele Lugar Secreto Todos Entravam Na Sala Dos Tesouros Para Ver Os Tesouros Para Ver O Ouro A Pedra A Prata Mas Deus Disse Na Minha Sala Talvez Vocês Não Vão Encontrar Nenhum Tesouro Mas Se Vocês Falarem Eu Apareço E Abraço Vocês Então Quando Fores Orar Entra Na Sala Dos Tesouros E Ore Ao Pai Que Está Naquele Lugar Secreto E O Pai Que Te Vê Em Secreto Pera Pera É Que Te Vê Não É Que Te Ouve Mas Quando Você Verbaliza Você Quer Ser Ouvido Mas Você Precisa Entender Que O Lugar É Espiritual Esse Lugar É Secreto E O Homem Carnal Não Consegue Encontrar Então Quando Você Ora Para Os Íntimos Deus Não Só Ouve Ele Pega A Chave Desce Na Sala Para Ver De Perto Eu Tenho Uma Ora Não Para Não Desista Não Recua Não Retroceda Continue Orando E Vença Na Oração Porque Toda Oração Feita Adeus Cedo Ou Tarde Haverá Respostas A Oração Deve Ser O Nosso Primeiro E Nosso Último Recurso E Lá Vai A Primeira Palavra As Pessoas Poderão Fugir Das Nossas Palavras Mas Elas Não Conseguirão Fugir Das Nossas Orações A Oração É O Oxigênio Da Nossa Alma Assim Como Subia Para Cima Descia Para Baixo Virar Para o Lado Entrar Para Dentro Saia Para Fora Não Existe Crente Sem Oração E Não Existe Oração Sem Igreja Igreja E Oração Oração Igreja Anda De Mondada E Eu Vou Logo Dizendo Para Vocês Não Existe Desculpa Para Não Orarmos A Deus Sidney Eu Não Oro Porque Eu Não Sei Orar Primeiro Oração Não É Para Poeta Oração Não É Para Quem Tem Faculdade Oração É Para Quem Tem Coração Quebrantado Você Perdeu De Da Glória Charles Spurgeon Dizia Ore Para Aprender A Orar Ore Para Que Consiga Orar E Não Pare De Orar Pois Nos Momentos Em Que Você Acha Que Não Consegue Orar É É É Aí Que Está Surgindo As Melhores Orações A Deus Sidney Eu Não Oro Porque Eu Não Tenho Tempo Para Orar Primeiro Oração Não É Para Quem Tem Tempo Oração É Para Quem Tem Prioridade Daniel Era Governador Em Vezes Ao Dia Sabe Qual É A Prova Que Deus Vai Usar Contra Nós O Facebook O Instagram O Whatsapp O Tiktok Serão As Ferramentas Que Deus Vai Usar Contra Nós Para Provar Que A Falta De Oração Não Era Por Falta De Tempo Se Você Não Dá Glória A Deus Aqui Agora Sidney Eu Não Oro Porque Eu Não Tenho Força Para Orar A Oração É Para Crente Fraco Porque Um Crente Fraco De Joelho É Mais Forte Do Que Um Necessito De Demônios Tem boca De Deus Aqui Diga Para Quem Está Perto De Você Ora Que Melhora Diga Para Outro Ora Que Melhora Pastor Sabe Qual É A Diferença Da Ovelha Para O Bote A Diferença É Que Ovelha Clama Bote Só Reclama Diga Para Outro Que Está Do Outro Lado E Clama Não Reclama Diga Se Quiser Reclamar Liga No Saque Hoje É Noite De Oração Se Você Não Dá Glória A Deus Aqui Agora Tem Gente Postando Problema No Instagram No Facebook Estão Rindo De Você E A Sua Vida Não Muda Hoje Deus Te Convida A Entrar Na Sala Dos Tesouros E Falar Com Quem Pode Isso Aqui É Para Quem De Que Ora Ana Orou Deus Lhe Deu Samuel Samuel Significa Deus Ouve Orações Ele Elias Orou Fogo Caiu Israel Se Proscou Dizendo Só O Senhor É Deus Pedro Estava Preso A Igreja Orava O Senhor Enviou O Anjo As Portas Das Cadeias Foram Abertas Paulo E Siras Oravam Cantavam Hinos A Deus O Senhor Mandou O Terremoto As Portas Abriam Eles Foram Você Não Entendeu Crente Que Ora Deus Ouve Crente Que Ora O Fogo Cai Crente Que Ora Deus Envia Anjos E As Portas Das Cadeias Levanta A Mão Levanta A Mão Levanta A Mão Você Ora Então Pega Tem Resposta De Deus Para Sua Vida Nessa Noite Aqui Tem Profeta Tem Pregador O Altar É Santo Você Não Vai Sair Daqui Sem Ouvir A Voz Do Seu Papai A Oração Chamou A Atenção Dos Discípulos Chamou Tanto Que Eles Se Aproximaram E Disseram Senhor Ensina Nos Também Mas Eles Estavam Pedindo Para Quem Tinha Conhecimento De Causa Por Porque Jesus Não Só Falava De Oração Porque Pregar Sobre Oração É Fácil O Difícil É Orar Jesus Não Só Falava Ele Orava E Jesus Não Era Joelho De Mola Não Jesus Passava Madrugadas Inteiras Em Comunhão Com Deus Madrugadas Inteiras Em Relacionamento Com Pai Teve Um Dia Que Uma Multidão Disse Eu Quero Te Coroar Como Rei Jesus Subiu Um Monte Orou A Madrugada Inteira Porque A Graça De Jesus Não Era Uma Multidão Chamá-lo Mas Era O Pai Ouvi-lo E Se Você Não Dá Glória a Deus Agora Jesus Orava Tanto Que A Oração Deixava Jesus Leve Só uma irmã Jesus Orava Tanto Que A Oração Deixava Jesus Leve Querida A Oração Emagrece Eu Não Sei Ora Para Tu Vê Se Emagrece Eu Sei Que Quando Jesus Orava Ele Ficava Leve Se Você Não Dá O Maior Glória Desse Culto Teve Um Dia Que Jesus Orou Mas Ele Orou Tanto Que Ficou Leve Mas Ele Ficou Tão Leve Que Quando Ele Desceu Do Monte Ao Inves De Ele Entrar No Barco Ele Estava Tão Leve Que Foi Direto Andando Por Cima Das Águas E Os discípulos Ouviram Aquilo Jesus Ensina Nos A Orar Também Quer Aprender A Orar Eu Vou Ensinar Agora Quando For Ore Assim Pai Nosso Que Estais Nos Céus Pai Nosso Que Estais Nos Céus Pai Nosso Que Estais Nos Céus Peraí 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 Nessa Hora Jesus Quebrou Uma tradição Um modelo Um sistema De oração Do judeu Porque tinha um jeito De orar E Segundo John Stott Na literatura Judaica Nunca foi encontrado Um judeu Sequer Orando A Deus O chamando De Pai Eles diziam Tudo Amor Eles diziam Eterno Olha que palavra Linda Soberano Rei Senhor Mas não tinham Coragem De dizer Lá vai Jesus Como homem Porque ele foi Homem Respeitava A soberania De Deus Tanto é Que ele disse Venha a nós O céu Deus é Rei Seja feita A sua Deus é Senhor Santificado Seja o céu Deus é Santo Mas quando ele Ia orar Ele não Dizia Santo Nosso Que Estais Nos Céus Rei Nosso Que Estais Nos Céus Senhor Nosso Que Está Se fosse Pregador Medido Ateólogo PHD Sei lá O que Desce Nesse Beneplácito Nós Queremos Ouvir A inefável Doce Carinhosa Não Jesus É Simples Me Chama De Pai Que Eu Desço Nessa Pai Nosso Que Estais Nos Céus Porque Deus É Deus Deus Não É Seu Parceiro Seu Cunhado Deus Não É Sua Sogra Deus É Se Deus É Pai Não Há Ninguém Que Diga Que Você Não É Filho Ah Você É Filho De Deus Também Escuta Aqui Escuta Aqui Existem Cinco Paternidades De Deus Ao Longo Da Bíblia A Primeira Paternidade Dos Anjos Os Anjos São Filhos Por Criação A Segunda Paternidade Adão Adão É Filho Por Formação A Terceira Paternidade Israel Israel É Filho Por Eleição A Quarta Paternidade Jesus Jesus É Filho Por Geração A Quinta Paternidade A Igreja É Filha Por Adoção Ah Eu Não Acredito Que Você Adorou Você Não Era Filho Mas Na Cruz Do Calvário Você Você É Coroa Da Criação De Deus Você É A Ideia Mais Fantástica Que Deus Teve Você É Reteiro Por Excelência Dá Um Prado E Diga Você É Filho Você É Filho Você É Filho Você É Filho Quem Pode Adorar Quando Você Fora Quem Pode Vim Comigo Nessa Pregação Olha Que lindo Meu Deus Tem crente Aqui Você Não Foi Encontrado Em Logia De 1 99 Você Vale Mais E Se Valorize Foi O Céu Quem Disse É Filho É Filho É Deus Profeta Então A Ideia De Jesus Era Essa Aqui Quando Você For Orar Saiba Deus Não Quer Só Te Dar Milagre Ele Vai Querer Relacionamento Familiar De Um Pai Para Um A Oração Não É Aproximação Então Quando Você Se Aproxima Saiba Você Se Aproxima Como Um Filho É A Chave É Esse Caminho Todo Para Chegar Aqui Nesse Ponto Aqui Sabe Qual É a Prova A Mulher Do Fluxo De Sangue Amor A Mulher Queria Um Milagre Tudo Certo A Mulher Queria Vitória Tudo Certo Só Que Jesus Não Queria Dar Apenas A Vitória Jesus Não Queria Dar Apenas A Vitória Jesus Queria Estabelecer Uma Relação De Intimidade Você Está Preparado Para Adorar Deus Se For De Deus Vocês Vem Comigo Se For De Deus Vocês Vem Comigo Então Peraí O Texto Diz Mais Ou Menos Assim Não Não Vocês Lembram Uma Certa Mulher Certa Mulher Tem Nome Não Tem Endereço Tem Nada Uma Certa Mulher Sofria De Um Fluxo De Sangue Há Antes Ia De Mal A Pior Mas Ouvindo Falar De Jesus Disse Se Eu Tão Somente Tocar Na Ordem De Suas Vestes Eu Serei Ela Foi Atravessando Tudo Determinada Focada Atrancos E Barrancos Sem Força Sem Vigor Se Arrastando Germando Chorando Ela Se Aproxime Diz A Bíblia E Chegando Por De Trás É Aqui Mas Deixa Eu Parêntese Tocou Na Orla Dos Seus Vestidos Isso aqui É para Quem é De Bíblia Tocou Na Orla Dos Seus Vestidos O que é Orla A Orla É O que Cobria Os Pés Estava Todo Mundo Tocando Em Cima Para Ver O que Tinha Nas Mãos Ninguém Recebeu Nada Agora O Papa É Reto Ela Chegou Tocou Embaixo Para Ver O que Tinha Nos Pés Recebeu O Milagre Aqui Mostra O Caminho De Um Vencedor Tem Gente Que Chega Por Cima Quem Chega Por Cima Quer Foto Quem Chega Por Cima Quer Cartaz Quem Chega Por Cima Quer Mostrar Roupa Quer Mostrar Voz Quer Mostrar O Que Aprendeu Mas Sai Entra Sai E Entra E Não Muda Só Que Tem Gente Que Eu Nem Tô Vendo Mas Tá Tocando Lá Embaixo Nos Pés E O Céu Conhece Se Se Dizer Milagre Desça Se Dizer Vitória Desça Se Dizer Exalta Desça Em Embaixo Vou Vou Falar Para Vocês Aqui Obreiros Ela Recebeu Milagre Sem Aparecer Deus Falou Comigo Aqui Agora Aprenda Com A Adoração Dos Jerafins Seis Asas Duas Voavam Duas Cobriam Os Pés E Duas Cobriam Duas Cobriam Se Eles Cobriam Os Rostos Quer Dizer Que O Rosto Não Aparecia Mas Mesmo O Rosto Não Aparecendo Eles Diziam Santo 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 É Os Sabe Qual É O Problema Tem Gente Que Só Grita Santo Se Aparecer No Cartaz Se Tiver Oportunidade Pra Cantar Se Apare Não Adorador Quem Adorador Diz Eu Não Apareço Mas Eu Adoro Eu Não Apareço Mas Eu Adoro Quem Pode Eu Vou Dar Um Minuto Pra Você Meu Deus Tem um vaso comigo aqui A Valeu Que Sa Ta Comida Che Ma Troja Maja Que Padre Prode Roche Valeu Jesus Pegado Smaso Valeu Che Par Calabajo Che Pega Pega Pela última vez, chama ele! Exuá, exuá, exuá O meu amado, meu amor Eu já vou voltar a pregar Mas quem veio adorar é um minuto Eu já vou voltar Mas quem veio aproveita Tem uma nuvem Repousando sobre esta igreja E aí 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 Ó Vocês que estão acompanhando com atenção Não se esquece de onde eu parei Chegando por Chegando por Por detrás É ali o ponto Mas deixa eu falar um negócio Os lugares altos Já corromperam muita gente Às vezes é melhor ficar por baixo Por baixo Mais crente Do que por cima desviado Eu não sei se Amor Não se esquece de onde eu parei Mas deixa eu falar esse negócio A vida de Davi é um espelho Tanto nos altos Como nos baixos Qual foi o dia que Davi esteve mais forte Na minha opinião Quando derrotou Golias Por quê? Simples Ele nem era rei Era jovem Não tinha espada Mas com uma pedrada Derrubou um gigante Ainda tem jovem que derruba gigante Então peraí O dia que Davi esteve em forte Foi quando derrotou Golias Então qual foi o dia que ele esteve mais fraco? Na minha opinião Quando caiu a Dutério Já era rei Tinha mulher que queria Desejou a mulher do seu soldado Adulterou e matou o soldado Então peraí O dia que Davi esteve mais forte Foi quando derrotou Golias O dia que esteve mais fraco Foi quando caiu a Dutério Só que tem um negócio O dia que Davi esteve mais forte Ele estava no lugar mais baixo Porque ele desceu no ribeiro Para pegar as pedras E depois desceu no vale Para enfrentar Golias E o dia que Davi esteve mais fraco Ele estava no lugar mais alto Porque a Bíblia diz Que da varanda do palácio Ele viu Betseba Então lá vai No lugar mais alto Ele era mais No lugar mais alto Ele era mais fraco No lugar mais baixo Ele era mais forte No lugar mais alto Ele era mais fraco No lugar mais baixo Ele era mais forte No lugar mais alto ele era mais fraco No lugar mais baixo ele era... Sabe por quê? Porque a sua posição não define quem você é A sua posição não define quem você é Tem gente que está por cima Mas está caído na lama Não sai nada Mas só que tem gente que está por baixo Mas derruba gigante Rasga leão, derruba urs Tem gente na Bahia Que o Brasil não conhece Mas dá o microfone para ele Para você ver o que acontece Dá para ele cantar Dá para ela pregar Dá para ele dirigir esse negócio para ver Ei, não precisa, está por cima Meu Jesus Deus vai pegar os que estão embaixo Eu prefiro estar embaixo Crente fiel, dando glória Do que famoso desviado, sem graça Se não são Chegando por... Varão, é aqui, ó Chegando por de trás Se ela chegou por de trás Ela chegou enquanto Jesus estava de costas É óbvio, né? Se ela chegou por de trás Enquanto Jesus estava de costas Ela recebeu a cura Sem vê-lo Minha irmã, vou falar só para você que está animada Se ela chegou por de trás Enquanto Jesus estava de costas Ela recebeu a cura sem conhecê-lo Para ela está tudo bem, irmão Para você e para mim também estaria Doze anos de sofrimento, acabou Só que se ela fosse de família Ela ia voltar para casa Feliz, sorriso de orelha a orelha E alguém ia perguntar Quem te curou? Ela dizia Eu sei o nome Sabia onde encontrá-lo Mas, não sei Cheguei por de trás Peguei o milagre e fui embora Para ela está bom Mas, para o céu não Quer milagre Vai ter que levar o pacote inteiro Pegou o milagre Disse, agora eu vou embora Jesus parou E disse, alguém me tocou Senhor, a multidão te aperta Te comprime Está todo mundo te tocando Toque de adorador é diferente Alguém me tocou Porque eu senti Que de mim saiu virtude Lá vai A Bíblia É só ler o texto E Jesus procurava ver quem era Quem foi? Que recebeu milagre E não quer olhar na minha cara Quem foi que recebeu cura E não quer ter intimidade comigo Quem foi que recebeu vitória E não quer olhar no meu rosto E Jesus procurava 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 E diz a Bíblia E ela se escondia Você já entrou no culto assim? Jesus, eu não quero que ninguém me veja Deixa eu sentar aqui atrás Mas só fala comigo Eu só quero receber Eu só quero aqui quietinha Não me dá oportunidade não O varão Pelo amor de Deus Não me dá esse microfone não Não lembra de mim não Eu só quero milagre Ela disse Eu estou quietinha Não quero aparecer E Jesus procurando Eu quero te ver Aparece Mostra teu rosto E a Bíblia diz E não podendo mais se esconder Se apresentou tremendo e temendo Se ajoelhou e disse Foi eu quem te toquei Se você não explodir de glória Você não pegou nada na mensagem Se você não Você não pegou nada na mensagem Foi eu quem te toquei Jesus olhou para ela E disse Eu estava te procurando Te procurei somente Para te falar uma coisa Filha Se você não dá um pulo na cadeira Quando terminar isso aqui Jesus olha para ela E disse Eu te procurei Te procurei E eu só quero te falar isso Filha Vá em paz A tua fé te salvou Se você não dá um pulo Antes do milagre Era uma certa mulher Depois do milagre Alguém me tocou Mas quando ela conheceu Jesus Filha 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 Diga para quem está perto Diga para quem está perto Você chamar Deus de pai é fácil O difícil é Ele olhar para você E te chamar de filho Falar para Ele Aí é só para quem viu o rosto Aí é só para quem quer a face Aí é só para quem tem peniel Aí é só para quem quer a glória Quem quer as costas Pega o milagre e vai embora Mas quem quer o rosto diz Eu não vou sair daqui Sem te ver primeiro Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema? Nós estamos se relacionando com Deus pelas costas Vocês estão me ouvindo? Nós estamos se relacionando com Deus pelas costas Queremos cura, queremos milagre, queremos vitória Mas não queremos conhecê-lo O papo não é reto? É reto ou não é fácil? Então a gente quer chegar pelas costas Só me dá o que eu preciso Porque eu estou querendo ir embora Lá vai Nas costas de Deus você encontra bondade e misericórdia Mas somente no rosto de Deus você encontra caráter e glória Vou falar para vocês aqui que são bons de Bíblia Nas costas de Deus Tem bondade e misericórdia No rosto de Deus tem caráter e glória Prova? Prova Moisés Capítulo 33 do livro do Êxodo Moisés diz Eu quero ver a sua Glória Moisés pediu glória Deus fala Quem vê a minha face Moisés pede glória Deus fala de face Por quê? Porque é a mesma coisa Só que aí Deus disse Se você vê você morre Capítulo 33 Versículo 18 e 19 Eu farei passar a minha bondade diante de ti E a minha misericórdia Escrito assim Aí Deus como? Eu vou te esconder atrás da rocha Tem que ter a rocha Você vai olhar pela fina da rocha E eu vou colocar as mãos E eu vou passar Quando eu passar Vou tirar as mãos e me verá espelhas Está todo mundo aí? Está todo mundo aí? Deus disse Eu vou mostrar para você a minha bondade Moisés só vê as Mas acredite se quiser Hoje você pode ver O que nem Moisés pode Hoje nós podemos ver a glória Cidre Como é que eu posso ver a glória Se nem Moisés pode ver? É porque tem outra rocha Através de Jesus 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 é a forma visível De um Deus invisível Filipe disse Mostra-nos o Pai E isso nos basta Jesus olha para ele e disse Eu tenho andado tanto tempo com vocês Eu tenho andado tanto tempo com vocês Filipe Quem vê a mim Vê ao Pai Como diz isto Mostra-nos o Pai Lá vai a granada A mulher chegou por detrás Pegou bondade e misericórdia Só que Jesus para e pensa Você não é Moisés Que está debaixo da lei E precisou se esconder atrás da rocha Eu vim inaugurar a graça Eu sou a rocha Que te liga ao Pai Pode aparecer Que eu vou me revelar A você também E eu encerro daqui a poucos minutos Ó Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema? Nós queremos cura a vitória Nós queremos milagre Mas nós não queremos conhecê-lo Você não está mais debaixo da lei Hoje tem um quarto de intimidade Aonde Deus não envia anjo Arcanjo ou querubim Ele disse Eu vou te encontrar lá E enquanto a Valência cantava Minha vida é do mestre Eu sentia Deus chamando a gente De novo para o secreto Para o campo da oração Aonde ninguém te encontra Só seu corpo Mas no mundo espiritual Mas no mundo espiritual É só você e o Pai Andando por águas tranquilas Que refrigera a alma Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema? Eu recebi essa mensagem no monte Lá em Guarulhos tem um monte Chamado Monte do Cocaia Guarulhos Onde a gente mora E eu cresci lá Desde os meus 14 anos Eu acampo E eu fico lá 3 dias Sem comer nada 3 dias E era lá E é lá Que eu recebia A maioria das minhas mensagens Simples Mas é a revelação de Deus E para Deus falar Tem que chover Chovia Molhava a barraca Você dormia na lama Mas o Espírito Santo falava E eu falei Deus me dá uma mensagem nova Fala comigo Aí o Espírito Santo falou Fala que eu sou pai Fala sobre paternidade Fala sobre intimidade Aí eu recebi a mensagem no monte Estudei Elaborei Preparei Fui pregar Mensagem que Deus deu no monte 3 dias sem comer Pensa num culto irmão Preguei Sabe o que aconteceu? Nada Aí quem prega sabe Peguei a primeira Não deu certo Você tira um negócio ali Coloca outro aqui Dá uma lapidada Vai pra lá Vai pra cá Preguei de novo Aí vai irmão Preguei 3 dias no monte Preguei Sabe o que aconteceu? Nada Falei Está faltando alguma coisa Deus Está faltando mistério aqui Está faltando a cereja Qual que é a cereja do bolo Hoje aqui irmão? O que é que eu ainda não falei? Eu só falei Só três assuntos Eu só falei Sobre oração Eu só falei Sobre humilhação E sobre buscar A face do pai Só isso Falei Está faltando um negócio É o que? É aquilo que faz a gente Pular Deus vai virar O teu cativeiro Olha que palavra linda Vão ter que te aplaudir Você vai ser exaltado A roda vai virar E eu desde os meus 14 anos Eu fui treinado pra isso Desde os meus 14 anos Eu fui treinado Através de uma palavra De um jargão De um negócio De outro aqui Outro aqui Outro ali Outro aqui A igreja Pum Mas depois de uma semana Que culto tremendo Vão O que você falou Aquele dia Foi um mistério Muito forte Foi E as pessoas Entravam e saíam Do mesmo jeito Entravam e saíam Do mesmo jeito Sabe o que eu percebi? Eu fazia parte De uma geração Que estava criando Uma igreja Cheia de pessoas Mas vazias Do Espírito Santo Não é crescimento É inchaço Já para o IPCB Tem igreja Que só enche Em dia de campanha Tem igreja Que só enche Em dia de vigília Se não prometer Que vai ter milagre O povo não vem Se não falar Que tem porta aberta O povo não adora Se não falar Que o anjo Vai descer O povo não vem Por quê? Porque nós estamos Criando igrejas Cheias de pessoas Mas vazias Do Espírito Santo Achando que Deus É empresário Você entra na empresa Entrega o tempo E Deus paga salário Só que culto Não é empresa Deus não é empresário Isso aqui é A adoração Deus é pelo que Ele é Adorado pelo que Ele é Meu Deus Diga para quem está perto de você Se Deus quiser Ele é o quê? Deus Mas se não fizer Ele é o quê? Tem alguém com coragem Para adorar a Deus Pelo que Ele é Então se põe de pé Então se põe de pé Por favor Que Ele é o quê? Que Ele é o quê? Ela é o quê? Ela é o quê? Ela é o quê? Meu Deus Quando a revelação é de Deus Alguém vem junto Então peraí Aqui estão os presentes de Deus Aqui está a presença de Deus Aqui os presentes Aqui há Aqui a presença Aqui os Pastora A gente Todo mundo, eu digo nós Vem para o culto querendo o presente É pecado? Não Deus é bom, não é? Jesus disse, não há filho Que peça pão E o pai de pedra E ele mesmo disse, quem pede recebe Quem busca e encontra Que bate a porta vai ser aberta Só que tem um negócio Quem vem no culto querendo o presente Muitas vezes Não recebe a presença Mas quem vem no culto Querendo a presença Peraí Eu acho que o povo não entendeu o vaso Não, eu vou falar de novo É eu que não estou ouvindo Entrou uma gripe aqui Que tampou o meu ouvido Quem vem no culto Querendo o presente Não recebe a presença Mas quem vem no culto Querendo a presença Certamente Receberá Os presentes de Deus Para a sua Eu vou liberar uma palavra Para quem conhece Bíblia Foi Deus quem disse Se o meu povo Que se chama pelo meu nome Se humilhar Orar Se converter Dos seus maus caminhos E buscar a minha face E buscar a minha face Então eu ouvirei dos céus Perdoarei os seus pecados E sarareis Sararei a sua família Sararei o seu casamento Sararei o teu ministério Sararei os teus sentimentos Sararei Quem veio buscar Feche os olhos carnais Meu Deus Vai tremer isso aqui Feche os olhos carnais Abre os olhos espirituais Deus tem uma palavra para você E assim Volte a coração Abre os olhos espirituais O tempo E chega alguém e diz Acabou a história que... Mas a raiz... Minha última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém diz só restou raiz Master X tem vida aí Está escrito A esperança para a árvore cortada Novamente crescerá O cheiro das águas Que se casa envelheceu Na terra a sua raiz Ou se o seu tronco morreu Ou saber o que deu Vai 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 Você vai procurar alguém Quando eu chegar no três A sua família, seu filho, sua esposa Seu esposo, seu amigo, seu irmão Vai procurar alguém que Deus colocar no seu coração E vai dar um abraço nele Vai orar por ele, chorar com ele Vai pedir perdão, vai ser perdoado Vai liberar perdão Eu estou vendo um espírito de profecia Se Deus colocar no teu coração Entrega o que Deus vai mandar você falar Tem alguém que vai ser curado por um abraço Eu digo um, o Espírito Santo está passeando aqui no nosso meio Eu digo dois, sem enrolação Deus te dá autoridade, ousadia, poder, unção e graça Eu digo três, procura alguém aí, procura Isso, olha que lindo meu Deus Procura alguém aí, procura Procura, procura alguém Dá um abraço nele, dá um abraço nele Ora por ele Ora por ele Seja o sacerdote da tua casa Ministra sobre ele Ministra sobre ela Meu Deus Entrega o que Deus está mandando A última palavra Alguém disse que só restou Mas Deus diz Mas Deus diz Mas Deus diz Mas Deus diz É Deus quem Tem vida aí Eu vou Tu és Tu és Ainda A espécie Para a árvore Ah meu Deus Amém E se caso Envelhe Na terra Sua raiz Ouça o seu tronco No meu Ouça a voz de Deus Que reus que vai A espécie A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E levarás E Deus Profetiza vai, profetiza vai Restaurou os meus sonhos Restaurou Sobre a minha saúde Ele me colocou E restaurou a minha casa Toda a minha vida E hoje todos os dois Servimos com a energia A minha vida Até tinha estrutura Mas veio Eu me lembrava da promessa Essa promessa Essa promessa E garantia E garantia Que a verdade Que a esperança Para a árvore Diga Diga Ah, o cheiro das águas Tá escrito Tá aqui Toma posse Toma posse Toma posse Toma posse Toma posse Toma posse Olha Deus Colocando as coisas No lugar Olha Deus Começando a fazer O revoliço O revoliço Colocando Tudo No cheiro No cheiro No lugar Remanas Mas não Cheiro das águas De Deus Minha vida Respirar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vai começar a regar E vai começar Olha aí E vai começar E vai começar E vai começar A água já está A água já está Ai, quem sente o cheiro dessa água? Quem é que pode sentir A presença da água? A presença da água Viva, 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 viva Viva, viva-viva E vai começar Ela é uma camada, ela é uma amaraça Santo Santo Adora, 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 vai Eu sei Ponderou E tu és Quem veio a parar Eu sei Ponderou Declare que ele é Digo, digo, digo Digo, levanta a voz Pois é o Senhor É o Senhor Diga, digno de louvor Digno de louvor Diga Mais uma vez Digno, digno Digno, digno Digno de louvor Mais alto Digno, digno Digno, digno Digno de louvor Abre um espaço aqui Abre um espaço nesse corredor aqui Eu peço a vocês, não se assente ainda É a última gentileza que eu peço A última Vocês que estão em espírito aí Quem recebeu algo especial do céu Já que vocês estão numa conexão aqui Forte Fala com o Espírito Santo aí Jesus salva almas nessa noite É pra fechar com chave de ouro Eu vou fazer um convite Uma chamada a salvação Cadê a primeira pessoa Que ouviu essa palavra Ouviu esses louvores E vai tomar uma decisão E vai aceitar a Jesus como salvador da sua vida Você vai sair de onde você estiver E eu estou te esperando aqui pra te dar um abraço Eu estou te esperando aqui pra te dar um abraço Ah, quando o primeiro chegar a igreja vai pular Quando o primeiro chegar a igreja vai se alegrar Cadê você? Vem Se estiver aí na galeria Lá naquela galeria Se estiver Eu vou te esperar Cadê o primeiro? Cadê o primeiro? Cadê a segunda pessoa? Crentes Crentes Se tem alguém aqui Lá Em algum lugar que você conheça Ou que você não conheça Peraí que eu já falo Que tá vindo outro ali Cadê o terceiro? Cadê o terceiro? Cadê o quarto? Cadê o... Chegou! Meu Deus, cadê? Cadê o sexto? Cadê o terceiro? Igreja Se você conhece alguém Ou se não conhece Mas sabe que não tá crente Que tá desviado Ou que nunca foi crente Gentilmente Vai até essa pessoa Fala assim Você quer que eu vá com você até lá na frente? Deus me colocou aqui pra te ajudar Já tem um traseiro ali Ah, eu pensei que vocês iam explodir de glória Se levantou ali Eu vou te esperar Tá vindo mais Tá vindo mais Chegou outra aqui Chegou outra aqui Meu Deus Já perdi a conta Eu vou te esperar Chegar todo mundo Aneístas ou só dando vidas Chegou outra aqui Tá chegando Vem pra cá Vem Vem aqui Se aproxima aqui Porque tá vindo muita gente Tá vindo mais Tá vindo mais Vem pra cá Isso Vem vindo pra cá Vem vindo pra cá Quem é do projeto aqui Papo reto Vai atrás Traz mais Ali ó Olha ali Jesus salvando ali ó Traz aí Vem É nós É nós Meu Deus Luma tacada Vem vindo mais Vem aqui profeta, essa honra aqui não é minha. Esse trabalho é de vocês, é vocês. Eu queria que vocês, que você orasse por eles junto comigo, no microfone. Deixa eu só contar aqui, quem não aceitou a Jesus, ou quem está voltando para Jesus agora, levanta a mão para eu te ver, só para eu contar aqui. Quem não está, isso, vai levantando, vai levantando, ó. Tem gente com um mistério aqui, uma, duas, três, quatro. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Dezesseis. Quem pode dar o maior glória? Estrela as mãos, estrela as mãos. Escolhe um, escolhe um, adota. Eu vou orar por você, eu vou. Escolhe um e adota vocês. Se conhece um, fala, eu vou orar por ele, Senhor. Obrigado por ter salvado ele. Espírito Santo. Tem no mínimo, quinze a dezesseis vidas aqui. Alguns chorando, outros de joelho, outros abraçando. Mas o coração só clama por um Deus. Jesus muda a minha vida. Jesus me ajuda. Ajuda a ele, Senhor. Ajuda a eles. Perdoa os seus pecados. E escreve o nome de cada um no livro da vida. Senhor, não é fácil. Mas eu estou aqui até hoje. Tem muita gente que está firme até hoje. Esperando o dia. Vai chegar. Ajuda a eles também, Senhor. E quando eles caírem, pecarem, falharem. Não os deixe escapar. Tu és aquele que não deixa nenhum só para trás. Perdoa os seus pecados. E nós apresentamos estas vidas nas suas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Igreja. Diga para eles. Bem-vindos. A família de Deus. Isso. Dá um abraço nele, nelas. Isso. Abraça eles. Bem-vindo à família de Deus. Fala para ele. Pode contar comigo. Eu vou orar por você. Eu vou te ajudar. A gente vai subir. Nós vamos subir. Nós vamos subir. Eu vou orar por você. Nós vamos subir. Legenda por Sônia Ruberti